Diego cai sozinho na grande área, Guilherme ainda aproveita lá pela esquerda, cruza na área de cabeça, Carimbo não tá valendo nada, falta de ataque, dois fora da grande área na frente, dois pra bater a falta, o resto todo mundo na muvuca, atenção, João Paulo abriu o segundo pau, Carimbo! Carimbo, 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 gol! Lucas Taitano! Do Nautico! Lucas, Lucas, abre o placar do Jaques da Luz! Cinco de jogo, primeiro tempo, falta da direita, lá na ponta direita, vem na caiotinha! Filipe ajeitou a bola na meia, pra Caio, pode bater com o Desil, pra fora do gol! Pra fora do gol com o Desil, lá bate na rede, quase bata o Rodolfo! On fire o Nautico no começo do campeonato, Lucas! Taitano e voltando, a bola não fica com o Nautico, a Adãozinho botou na esquerda, Diego, é legal, é legal, é legal! Não é não? Tá impedido! Eu fiquei em dúvida agora, hein, Hugo, e você? Não, por causa da linha. Pelo jogador que eu vi ali, eu também dou razão ao bandeira. Esse bate e volta. Muito bem. Atenção, o cruzamento, o desvio, pegou o Rodolfo! Rodolfo, espetacular, evita o segundo do Nautico! Cruzamento aqui da esquerda, Lucas, Caetano desvia de cabeça, no cantinho, Rodolfo, põe fora o Lucas! Quinta marcha, o passe para o Sardinha, pode devolver para o Léo Júnior, linha de fundo, não, 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 nada, 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 nada. Para mim, houve ali um contato, eu não sei se para falta, hein? Hugo, e aí, Hugo? Está todo mundo na boca do gol, atenção, Brasil, fechado, pegou, entrou na trave, carimbou! Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Deu gol, deu gol, Tiago. Deu gol! Ele correu para o meio do campo. Gol! Do Costa Rica! Costa Rica! Diego! Diego com bandeira sendo arguído pelo Rodolfo e pelos jogadores do crack! Com o braço de escante, fechado lá pela esquerda, o desvio do meio do caminho, bate no jogador do Costa Rica, em cima da linha, sobra para Diego pelo setor direito, dentro da pequena área, bate de perna direita, ela toca na trave esquerda, morre do outro lado! Que juízo, agora o Arthur, que estava vindo bem, deu uma macilada no gol do Costa Rica, hein? E lá vai João Paulo, opa, pênalti! Pênalti para o Náutico! Calçado por cima, o João Paulo na hora da finalização, pênalti para o Náutico indiscutível, Lucas Depomuceno! Rodolfo todo de laranja no meio do gol, vai Caio, corre para a bola, Rodolfo! Rodolfo, espetacular! Pega o rebote do Renan, incrível o que faz o Rodolfo! Pega o pênalti, pega o voleio, no rebote do Renan, simplesmente... Perfeitamente, né? Teve só contra e o Rodolfo fez esses milagres. Atenção, em Costa Rica, com a tabela, Diego Carimbol! Carimbol, Carimbol, Carimbol! Gol! Do Costa Rica! Costa Rica! Diego! Diego! O Costa Rica vira nos acréscimos! Jogada pelo meio, defesa do Náutico, cochilou na boa tabela e o Diego tocou a frente, Tony devolveu pelo alto, goleiro ficou na indecisão, no meio do caminho, Diego dá uma chicotada de perna direita, ela morre na bochecha da rede direita do goleiro, inapelável! Bola Costa Rica, agora que pende a bola, é o Náutico, Catson Junior domina, põe na frente para o Diego, fumacento, Diego, Tony Love dominou, devolveu para o Diego, vai marcar! Defesaça do Arthur! Cara a cara na tabela, Tony Love deixou o Diego, cara a cara! Poderia ter driblado, governo do estado do Mato Grosso do Sul confirma para você! Sardinha recebe pela esquerda para o Costa Rica, bateu o carimbo! 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 Do Costa Rica! Costa Rica! Leandro Sardinha, Leandro Sardinha, amplia para o creque do Jacques da Luz! Bola lançada pelo Carrijo, achou Sardinha pelo lado esquerdo! E fundo de investimento esportivo, Costa Rica vem, vinha! Mas ainda vem, pela direita o chute, pega o goleiro! Chapeu em cima do Caio, do Costa Rica, sai errado! Cádson para o gol, Arthur! Espetacular o goleiro do Náutico! Lá na direita, Cádson fechado! Tirou mal o Arthur na grande área! Arthur! 3.500 aqui! Beleza! Essa promessa é de 4 anos atrás, para de cobrar os caras! Atenção! Falta para o gol na trave! Não entrou! Cobrança do João Paulo, batida a barreira, o desvio vai na trave! Com o Rodolfo batido! Ainda não... O Rodolfo batida a barreira, o desvio vai na trave, 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 o